Hoje eu vou estar te ensinando a fazer vinagre de maçã. O vinagre de maçã é feito em duas etapas. Nós vamos hoje fazer a primeira etapa. A primeira etapa você vai gastar um quilo de maçã picadinho, já está aqui dentro do pote. Vai gastar também duas xícaras de açúcar mascado. E água. Água mineral. Ou filtrada se você tiver em casa. Nós vamos estar colocando aqui para ver quanto vai gastar nesse pote. Você vai gastar um litro e meio, dois, só não está colocando e você vai ver. Aqui tem um quilo de maçã picada e aqui tem duas xícaras dessa de chá de açúcar mascado. E agora nós vamos estar colocando a água. É essa xícara aqui, tá gente? Duas dessas. Tem pessoas que colocam dois litros de água. Vamos ver quanto de água vai dar nesse pote. Não chegou nem um litro e meio. Coloquei nesse pote. Mas você pode colocar dois litros de água. Vou dar uma mexida. Então eu coloquei aqui um quilo de maçã, duas xícaras de chá de açúcar mascado. A maçã passou um pouquinho de um quilo, um quilo e cem mais ou menos. E coloquei quase um litro e meio de água. Mas você pode colocar uma vasilha maior, dois litros. Não tem problema não. Agora nós vamos colocar essa luva. É luva de médio que nós falamos, tá? Essa luva vai ficar aqui durante seis semanas. Corresponde a 45 dias. Hoje é dia 8 de outubro. Então vai dar mais ou menos aí dia 22, 23 de novembro. Então no dia 22, 23 de novembro eu vou estar de volta te mostrando a segunda etapa. Quando daqui a pouco ela vai começar a encher de gás. Vai ficar cheia, a mãozinha fica cheia. No terceiro dedo eu vou com um alfinetinho fazer um buraquinho. Aí o que vai acontecer? Vou deixar com essa luvinha durante 45 dias. Eu vou colocar um elástico desse que nós usamos para guardar dinheiro, né? Quando tem, vamos estar colocando aqui. Nesses 45 dias que ela estiver guardada num local fresco e escuro. Quando o vidro é escuro, tem vidros que é escuro. Se você tiver, é melhor ainda. Aí você nem precisa, você pode colocar em qualquer local. Ele é transparente, eu vou estar colocando em local que não tem claridade, ok? Agora se o seu vidro for escuro, você pode colocar em qualquer local. Essa maçã com açúcar mascavo e água vai virar álcool. Aí depois de 45 dias eu vou estar fazendo a nova etapa para você e falando como vai ser a transformação para o vinagre de maçã, ok? É isso então. Eu volto daqui 45 dias para te mostrar como ficou a nossa maçã. Olá! Estou de volta hoje, dia 23 de novembro de 2016, com a nossa segunda etapa do vinagre de maçã. Hoje ele já se transformou em álcool. Isso aqui já é o álcool do vinagre de maçã. Agora eu estarei coando. Pode espremer bem a maçã para sair bastante desse álcool aqui. Acabei de coar. Daqui 30 dias, dia 23 de dezembro, estarei de volta terminando o nosso vinagre de maçã. Aqui ele é o álcool da maçã. Eu vou cobrir com um pano para evitar que caia mosca, poeiras. E daqui 30 dias estarei te mostrando como é que ficou o nosso vinagre de maçã, ok? Daqui 30 dias eu volto. Olá! Estou de volta hoje, na terceira etapa do nosso vinagre de maçã. Hoje, dia 24 de dezembro de 2016, esta é a nossa parte final do vinagre de maçã. Estarei coando mais uma vez o nosso vinagre de maçã. Após 30 dias, você coa de novo. Passa para um outro vidro limpinho, tampe, guarde. Você não precisa guardar na geladeira. Você pode deixar fora da geladeira. É só você tampar e deixar. Pode ficar um ano, dois anos, não estraga. Aqui está pronto o seu vinagre de maçã. Fique com Deus! Beijos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.